Fala galera do canal da Rádio Opção no YouTube. Estamos aqui na casa da lenda do futebol iguaçuano, Rubens Forbes. O bruxo que era mais conhecido, né? Todo mundo conhecia o Rubens Forbes, conhecia o apelido do bruxo porque ele conquistou inúmeros campeonatos no futebol da cidade de Nova Iguaçu. Cara, é uma lenda. Agora a gente vai bater um papo, papo não, vai fazer uma resenha. O que hoje em dia, nós estamos falando muito de resenha. E eu fico com orgulho muito grande que há dois anos atrás a Rádio Opção homenageou o seu Rubens com o troféu da Copa Libertadores da Baixada lá no Heliópolis. Então a gente vai bater um papo aqui, descontraído, falando um pouco de futebol, do momento atual do futebol amador, do futebol profissional com o Rubens Forbes. Seu Rubens, obrigado pela receber a galera da Rádio Opção. Vamos bater um papo sobre futebol. Tudo bem, seu Rubens? Tudo bem, meu filho. Obrigado não. Isso é uma obrigação minha. Porque eu vi nesse meio e você é um amigo da velha guarda. Isso é obrigação. Seu Rubens, conta um pouquinho aí da história. Como começou a história do Rubens Forbes como treinador de futebol? Vai longe isso aí. Mas vai longe como assim, seu? Eu jogava no 15 de novembro, no segundo quadro. Aí fomos jogar contra o Belco Rocha, aquele estádio de cinco que tinha lá. Aí, lá, eu levei uma pancada, saí para o hospital. Na volta, eu recuperei, passei a ser treinador do time, me entregar a porta. E desse trabalho, nós fomos campeões, pelo segundo quadro do 15. Isso é, muitos anos. E de lá passei, dali eu saí para o Benfica, um time que tinha aqui nos portugueses, não sei se você leva. Aí, eu dirigí o esquina, nós chegamos a ter vice-campeão, campeão, nem lembro, a data não me lembro. Aí, dali eu vim para o Miguel Couto, aquele Miguel Couto no tempo, e tal, do Miguel Couto, fui para o Morro Agudo. Lá, eu encontrei duas pessoas que eu nunca mais vou esquecer da minha vida, o seu Miguel e o seu Nilo, o Miguel Couto. Aqueles foram pessoas maravilhosas, como me ajudaram, como foram meus amigos. E no Morro Agudo, eu conquistei tudo que é título, oito títulos e um tricampeonato também. Aí, passei a dirigir, na época, o prefeito era do Tomário Marques. Eu dirigi a seleção durante dez anos, no Alguaçu, até dia, 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 campeonato de seleções e tal, essas coisas que a gente participava. E a vida foi, foi bom, eu me lembro, eu me lembro disso, os times todos da bachada aí. Ô, seu Obis, o Morro Agudo Futebol Clube foi o time que mais marcou o senhor? Foi, foi, aquilo ali é minha família. Eu tenho um carinho muito grande. Além de ter dois grandes amigos, eu semia e outra amiga, são até políticos. Mas, além de ter aquela favelinha que ali, só tem pessoas que mudam lá. Eu cheguei agora, retrasado, lá, sem saber que era aniversário do Morro Agudo. Foi uma coisa de louco. Vieram todo mundo para se desligar e tudo que era acima de mim. Quase, passei mal, quase, porque eu fui embora. Mas, o velho não aguenta essas coisas mais não, velho. Mas, eu tenho um carinho muito grande. São dois clubes de Alguaçu. Eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que eles gostam de mim. Ferroviário, quase de todos eles. Mas, Ferroviário e Morro Agudo. E próximos, né? São as estações que dividem os dois bairros. Eu tive grandes amigos, muitas vezes, inscritos, dirigidos. Eu tinha uma facilidade. Dirigia a seleção de Nova Iguaçu. Aí, convocava os melhores jogadores de Nova Iguaçu. Na volta, eu levava para o Morro Agudo. Acabava a competição, o atleta ia para o Morro Agudo? Ia. Dava na favelina mesmo. Ia para o Morro Agudo. Ferroviário, o senhor foi um dos treinadores, né? Por isso que se ganhou o apelido do bruxo, né? Que mais conquistou o título no futebol da cidade de Nova Iguaçu. Mas, sempre tem aquele título marcante. O senhor lembra do título marcante para o senhor? Nessa trajetória vitoriosa que o senhor teve no futebol da nossa região? Olha, meu filho, eu já falei isso até com a minha paixão. Eu tenho muitas vezes, faz isso em todos os clubes que eu andei. Mas, agora, não era nem um grupo formado assim. Botou no campeonato, entrou e eu fui dirigir o Rácer, do Vavá. Do Vavá. Aí, no dia que nós fomos campeões, o que eu vi ali, senhoras rolando no chão. Coisa impressionante. Me impressionou de uma maneira que nunca saiu da minha visão. Quando o Rácer foi campeão. Do Rácer. E no Morragudo, qual o título mais importante que o senhor lembrava do Morragudo? O senhor conquistou Tassi Cidade, Copa Cidade, Copa dos Campeões também? Copa dos Campeões. Mas, qual foi o título mais importante que o senhor teve no Morragudo? O que mais eu guardo é os três campeonatos. Os três campeonatos, na pele de gol. Como nós brigamos para ganhar aquele tribo. Seu Rubens, o senhor dirigiu elencos maravilhosos no futebol da nossa região. Mas, para o senhor, qual foi o melhor jogador que o senhor dirigiu? Ah, é difícil. Hoje eu estou perguntando ao Zé ali, que foi um dos bons jogadores que eu dirigi, pelo Cocada, que era um senhor zagueiro. E que zagueiro? Era do Mesquita, jogou muito tempo com o Morragudo, vingou o Pote, enfim, tudo aí. Mas, eu tenho uns dois ou três. Então, vamos lá. Para não deixar o senhor em cima do muro, o senhor vai escolher cinco jogadores que o senhor dirigiu. Cinco melhores jogadores. Eu sei que é um número muito pequeno, mas o senhor vai escolher assim, o número um, dois, três, quatro e cinco. E aí, eu vou começar da frente para trás. O Paterinho, um grande jogador que eu dirigia. Eu era do Rio de Janeiro, vou ver se eu tive a madura para me jogar aqui. Eu tinha Palitó, que eu lembro do Morragudo. Eu tinha Alex, um da esquerda, que era lá do Esperança. Ele jogou comigo no Morragudo também, no Morragudo, assistiu tudo aí. Já foram três. Três. Paulinho Macedo. Paulinho, Paulinho. Número dez do Morragudo. É o Elefante. Paulinho Elefante. É o Elefante, é. É aquele ser humano que é. Está aqui na minha presença, um beijo. Zila. Zila, irmão Zila. A galera que não sabe. Me dava trabalho, mano. Me dava trabalho. É o Zila, treinador de futebol. Baita, né? Jogador com estima tático. Ô, seu Rubens, futebol hoje está muito mudado, né? Tanto no futebol amador, como no futebol profissional. A galera que sempre vai lá no estúdio da Rádio Opção, eu faço a seguinte pergunta. A seguinte pergunta. O fim dos campinhos de peladas, isso ajudou que o futebol está nessa decadência? Ou hoje não se joga igual antigamente? Não, não ajudou muito. Porque eu escolhi muitos garotos aqui da grama, na época dirigiam igual coisa, para o profissional. Então, um garoto que jogava lá e trazia para aqui, trazia para aqui. Porque ninguém olha para esses garotos lá. E eu tenho um fundo aí que eu não vou dizer o nome. E eu indiquei um garoto a ele. Eu estava dirigindo até o ferroviário nessa época. Indiquei... Um garoto de 17, 18 anos. Aí foram ver o garoto jogar, gostaram. Aí me chamaram e disseram, não quero jogar aqui não, que ele é maconheiro. E um garoto de 17 anos, eu podia até tirar o indício. Fazer um trabalho com ele, mas ninguém quer ter. Ele quer dar na mão de dada, né? Então, esse garoto, eu levei para o Jara Pé e tal. Eu vou aí para os times aí, o profissional, mas não sei. Hoje o futebol perdeu aquela essência, o futebol ofensivo. Hoje o treinador, o treinador vitorioso, como que o senhor foi? Hoje o treinador faz um gol, quer jogar o time todo lá atrás, perdeu aquela essência? Não, mas depende de quem comanda, né? Se você tem um pulso firme, se você... O jogador hoje, antigamente, você me dava uma taxa mais ou menos desenvolvida. Hoje, a coisa mudou. De 20 anos para cá, mudou muito. Então, você tem que ganhar a confiança do jogador, para poder cobrar aquilo que você quer. Se você fizer isso, para cá, hoje, o que é o principal de um time de futebol? Fazer um grupo. Depois daquele grupo, se for bom, você vai longe. Treinador ganha jogo? Treinador ganha, às vezes, tirando, às vezes, colocando. Porque eu falo muito isso, que o treinador é a peça fundamental. É, né? Fundamental. O principal é você fazer um grupo. Eu fiz um grupo no Morro Agudo. Porque o Josias, que chegou para mim, se eu vou ver que eles tiveram uma família. E era realmente uma família. Ele sabia que o jogador estava lá no horário dela. Você está vendo? Então, nós fizemos aquilo ali e era bem tratado no clube também. Quando um respeita o outro, a gente já sobe. Antigamente, quando chegava no período de Copa do Mundo, você via as ruas enfeitadas. O povo brasileiro sensibilizado com a seleção. Todo mundo queria chegar à hora do jogo da seleção. Hoje, ninguém quer saber de seleção brasileira. Por que, seu Rubio? Na sua opinião. Minha opinião é o seguinte. Você, o Stegg, do Fluminense, convocou a seleção agora. Você vai lá e deve ter os três jogadores daqui. Tudo de fora, ninguém conhece. Acabou aquela essência brasileira, né? Essa é a essência. Jogador. Porque o Zila estava conversando comigo, vindo para cá. O Zila falou assim, quando você convoca o cara do Flamengo, o cara do Botafogo, do Palmeiras, o torcedor fica mais sensibilizado com a seleção brasileira. É isso aí. Porque está aqui com a gente. Nós estamos aí vendo o jogo. O estádio está cheio. Você está vendo aí todos cheios. Não tem o torcedor. Agora, você põe a seleção. Tem vinte e quatro, né? Vinte e três. Vinte e três. Quatro no futebol brasileiro. Três e quatro. Então, você não tem aquele apego mais à seleção como tem o Flamengo ao clube, né? Agora, vou colocar o senhor agora no muro, hein, Sr. Ruben. Qual foi o melhor dirigente que o senhor trabalhou? Ah, trabalhei com ele. Não, mas tem que escolher um. Escolhi dois. Escolhi dois. Dois? Seu Miguel e seu amigo do Morraguda. E qual foi a melhor torcida? Torcida do Morraguda. O Sr. Ruben, qual o jogador adversário que te deu o maior trabalho? Esse cara que jogava... Esse daí tem que ter uma marcação especial, porque ele é diferenciado. Qual foi o jogador que te deu o mais trabalho nessa carreira vitoriosa de treinador? Ah, nessa época, tinha muito jogador bom. Mas sempre tinha aquele acima da média, né? Pegava pro setor ali, ele marcaria individualmente, não deixava ele sair com a bola. Se ele saísse, não se via. O cara se via lá nos costas dele. Entendeu? Liberava outro, então não jogava pra ele. Tem que ter uma marcação... Um pra um. Quer dizer, você dificulta... Quando o cara se recebe, o cara tá em cima ali, ele dificulta ele virar pra jogar. Não é verdade? Não é verdade. Chega forte, só chega com vontade. Lealmente, mas na bola, com vontade. Mas tem um jogador? O Zila era um desses. E por favor de ela estar aí em cima do cara, o cara não andava nem... Nem saltava no ônibus. Qual o esquema que o senhor mais gostava de trabalhar? Hoje você vê o esquema com um atacante, com cinco jogadores no meio campo, né? Qual o esquema se fosse o quatro, quatro, dois, quatro, três, três? Eu gostava do quatro, quatro, dois. Dois pegando e dois jogando. O senhor sempre gostou de um atacante, atacante de ar, aquele atacante centralizado? Tinha um jogador aqui no Miguel Pouro, o Babau, uma velocidade incrível, né? Sabará também era um jogador. Jogadores de velocidade que você tinha que... Você deixaria de pegar e ia lá dentro do gol. Ô, seu Rubens, o que o senhor sente mais falta do futebol do passado para o futebol atual? Eu acho que aquele carinho que a gente tem em qualquer lugar aí, hoje você vê o clube de futebol, procura mais trabalhar por ordem financeira, por dinheiro, do que por amizade. Não tem mais aquele carinho que a gente dá ao jogador, que tem no jogador, até onde eu tenho deles. É aqui o exemplo. O futebol está perdendo essência? Está perdendo. É, é. É, é. É, é. O que eu diria o profissional hoje é o interesse, entendeu? O interesse acaba com tudo. Você vê que hoje o jogador não pode nem comemorar na torcida adversária que ele leva o cartão. Vai chegar uma época que o jogador não vai poder comemorar o gol. Você vê como o jogador é mal orientado. Eu vi agora o jogador, o cartão amarelo, fez o gol, a vitória do Fluminense. Fluminense, né? Tirou a cadeia e foi expulso. Não, nem foi expulso, ele foi comemorar na torcida. Mas, pô, ele não tinha a obrigação de alguém orientar ele para não fazer isso. Ou até se tirar a camisa simultânea, é um direito seu. Você está fazendo isso. É profissional. O cara tirou a camisa e foi expulso, deixou o time com 10. Hoje não temos mais o campeonato de Nova Iguaçu, da Liga de Desporto de Nova Iguaçu. Eu falo sempre para todo mundo que eu sou muito grato à Liga de Nova Iguaçu. Eu sou muito grato aos clubes do futebol amador. Se não fosse o futebol iguaçuano, no início dos anos 2000, jamais eu seria o Marcelo Melo que eu sou hoje. Eu sinto muita falta, né? Porque hoje você vê os clubes, eles preferem fazer campeonatos internos do que disputar a Liga de Nova Iguaçu. Chegamos uma época aí que eu fiz parte ao lado do Zil e algumas pessoas, a gente tentando resgatar o futebol iguaçuano. E só três times estavam legalizados. Porque ele prefere alugar o campo do que disputar. O senhor acha que esses campeonatos de Baixada da Champions League, do Brasileirão da Baixada, que são campeonatos com premiações, com premiações, isso ofuscou um pouco o futebol iguaçuano. O que aconteceu com o futebol iguaçuano, senhor Robinho? Olha, meu filho, você sabe que na vida, progresso faz problema. A naturalidade toda. E você encontrar hoje o Luiz Carlos Pina, você encontrar hoje pessoas abenegadas como tinha antigamente, que gostavam de futebol, deixavam o seu lazer para participar do futebol, ajudar. Conheci muitos. E hoje não tem isso, meu filho. Hoje tudo é por interesse. É o futebol. É, o interesse é falar... Mais alto. Mais alto. Sr. Robinho, o senhor gostava muito de reclamar com a arbitragem. Eu via muito o senhor reclamando com a arbitragem, essas coisas todas, brincadeira à parte. O senhor chegou a ter algum problema com algum árbitro aqui na Rio de Nova Iorçú? Estive com um árbitro. E tem comigo, né? Terminou um jogo, um assinal lá em Cabo Sul. Eu sei que quando eu saí, o árbitro estava lá e apontou uma revolta para mim. Botou a baia. É, botou a baia. Apontou uma revolta para mim, eu vou matar um dirigente desse fio. E deixa o pessoal falar. Ele está falando comigo, ó. É com você mesmo. Aí eu vim para cima e vim com a revolta. Aí os dias agarrou ele. Acho que o senhor também estava presente nesse fio lá. Agarrou ele e tal. Pô, deu uma confusão danada, sabe? Ele me ameaçou. Aí a noite ele foi lá na minha casa pedir desculpa. A galera que está aí, que vai assistir esse vídeo, porque aqui do nosso lado está o nosso amigo Zila Cardoso. Aí às vezes o senhor Rubem aponta aqui para o Zila. Aí foi lá pedir desculpa? Foi lá pedir desculpa e tal, que estava nervoso e tal. Então eu devo ter reclamado. Não pode, às vezes eu sou santo, não. Eu nunca conheço isso. Ô, senhor Rubem, e quem foi o melhor árbitro da Liga de Nova Iguaçu? É, Gerson Leis Soares, um baita árbitro da Liga de Nova Iguaçu. É, né? Tinha um outro, eu esqueço de não dizer agora. Também era um grande árbitro da Liga de Nova Iguaçu. Um negão. Hã? Gerson dos Santos Belo? Gerson dos Santos. Grande. E dos Carlos Ferreira? Não, isso aí sim é um concurso. Esse daí não pode... Esse daí, eu falo, o Ferreirinha, o Luiz Carlos Ferreira, eu falo que na arbitragem, quando se fala de arbitragem, é igual o Pelé no futebol. Não se pode colocar eles no meio. Que eles são exceções. Ele é um concurso, é outra partilha dele. Porque o Luiz Carlos, além de ser humano, que ele é direito, homem decente, tá entendendo? Ele era um baita árbitro. E o bom jogador também, cabeça de ano, jogou comigo. É, já jogou agora no futebol solidário, em primeiro em maio. É, jogou, é. Ele participou. Ô, Sr. Rob, hoje nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente, que é o mundo da internet. Exato. O senhor a favor do... O que o senhor está achando da internet? Concretamente a favor, apesar de eu não entender quase nada. Mas, tudo progresso tem suas discussões, atitude, cara. Eles trazem o alônia. Se a gente ficar pra trás de outro, é muito ruim. É uma risa. O garoto, hoje o celular é um vício danado. Uma criança, ele sabe tudo. É, e facilita hoje, principalmente pro treinador, porque antigamente você tinha que mandar um olheiro, o cara observar o jogo, gravar, pra você ter conta. Hoje não. Hoje, através do celular, você tem todas as informações. Mas, às vezes, essas fotografias, às vezes, enganadoras. Chega lá, não é aquele que o gente está pensando. Ah, a gente sente muita falta do futebol. É, muita maquiagem. É porque existe um negócio na internet hoje chamado filtro, aí bota, aí a pessoa fica até bonita, tal, essas coisas todas. A galera que está aí, ó, daqui, a gente, durante, a gente vai postar, a gente vai produzir esse vídeo. Estamos aqui com Rubens Forbes, a lenda do futebol iguaçuano, um dos maiores, né? Como ele falou do Luiz Carlos Ferreira, na prateleira de cima. A lenda do futebol iguaçuano. O bruxo, que é o maior, que conquistou os maiores títulos, né? O Zé Carlos não foi o treinador que mais te deu dor de cabeça? Chorão. Mas, meu amigo, meu amigo. Era um bom treinador também. Ele é... Obrigado para os jogadores. Gostava de tirar o jogador, o bom jogador do time contrário. Vocês têm histórias muito parecidas no Morragudo, né, senhor? O senhor, um pouco antes... Tendo o Morragudo, tendo o Morragudo, é uma história. Mandou roubar dentro. Ele morava no Morragudo. O pai do Marcelo. Morava no Morragudo. Aí, o Manel Roubarino dirigiu o Aliados. E o muito bom tempo. Aí, resumindo a história, fomos jogar o Morragudo e o Aliados. E ele escreveu no jornal, que ele disse que não era aquilo que o Morragudo era um chiqueiro. Aí, eu falei, segundo o material direito que eu tinha, que eu tinha tido um jacaré. Aí, eu falei, jacaré, jacaré, o Manel bota os caras com aquele peitinho ali, perde aquela bala ali. A hora que saiu uma bola assim pra lateral, tu leva com os braços abertos, leva ele e joga dentro daquela bala. Aí, quem disse que isso aqui é um chiqueiro? Tem que sair daqui meio sujo de lama. Manel, quando eu soube, eu falei que ele bateu. A gente falta, a gente, o saudosismo do futebol iguaçuano, da qualidade do futebol iguaçuano, e principalmente dos grandes dirigentes. Sim, tem, tem. Tem muito boa mulher expressão. Sebastião Tito. Tito. Uma joia rara. Ajudava o futebol, não é só o interesse dele, não. O senhor Antônio, do Aliados. Ah, Antônio. Juarez Pereira. Se hoje precisar dele, ainda vai ajudar. Juarez Pereira. Juarez Pereira da Max Begg. É que eu sou um casal que eu amo de paixão. Juarez Pereira e Jair Lula. Ô, seu Rubi, eu não me lembro se eu fiz a pergunta do senhor, um jogo que nunca sai da memória do senhor. Uma partida, né? Decisão, isso? Decisão. Foi aquela lá no Arte Sul? Terreno, o Rabu. Ganhando um jogo de 2 a 0. Esse jogo mesmo, o Manel, que dirigiu o Ingocô. Esse foi uma partida... Por que esse jogo se tornou uma partida inesquecível para o senhor? Porque eram dois clubes que, na época, eram qualquer luxo. Um futebol mandou outro, então ele queria entrar profissional. Então, o Ingocô, quando eu achava profissional, as pessoas de 53 divisão, pra mim, foi o mesmo nível do outro. Aí ele queria até inferior ao Amador, mas eles achavam os dirigentes que eram superiores a todo mundo. Então, não era assim, eu tinha machucado com o Ingocô. Só tinha essas historinhas de futebol, mas é da vida. E deu o Morragudo? Deu o Morragudo 2 a 1, campeão. Então, esse é a partida inesquecível? É, muito gostoso. O senhor é o Morragudo, o pessoal me abraça de uma maneira, com carinho. O senhor mora em Miguel Couto, mas eu vejo o senhor com um carinho enorme quando o senhor fala do Morragudo. É, é um carinho muito grande. Tem dois clubes aqui, de Benfica, dos dois portugueses, Afonso e Antônio, aqui a discutei. O Morragudo também, aqui no Campeonato de Barcelona. São dois dirigentes, especial também, que é de portugueses. Olha, às vezes, eles davam um pepezinho daí. Dá um pepezinho? É, é bom dirigir aqui, Benfica, foi um dos clubes que eu também dirigi, muito bom. E o Miguel Couto, o Miguel Couto, eu já tenho essa gana de ser o Miguel Couto, né? Mas vamos aí, o Miguel Couto, o Morragudo, tá aí, graças a Deus. Oito títulos no Miguel Couto, no 15 foi dois? Oito no Morragudo. Não, oito no Morragudo, perdão. Oito no Morragudo, quantos no Miguel Couto? Oito no Morragudo, três no Miguel Couto, dois no 15. Dois no 15, no Barros. No Barros, no Raça. No Raça. Horizonte. Horizonte também. Ferroviário, não. O Ferroviário é campeão da capacidade também. Eu dirigi várias vezes que eu gostava daquilo ali, sabe? Cabo Sul, né? E o campeão pelo Cabo Sul. É, passado, que vinha de passado é museu. Não, mas é história, se você não tiver história pra contar, né? Por isso que o senhor é uma lenda no futebol iguaçuano, porque tem histórias. E são histórias maravilhosas de conquistas, né? E eu vi uma entrevista do Cacá, jogador, e falou o seguinte. Cara, quando a gente se for dessa terra, vai a nossa carne. Mas a nossa história, ela vai permanecer. A história não tem como. O senhor tá falando do Morraguto da década de 70. Mas a história continua até hoje. De campeão, pô, de um grande vencedor. É uma festa, porque o carinho deles comigo não tem preço. Muito carinho. É, ferroviário, mesma coisa. Cabo Sul, São Marinho, não sei se ainda tá vivo. Não, São Marinho não. Não. Eu era uma pessoa muito especial pra mim na época. Então, Antônio Português. É, Cabo Sul Futebol Clube, nossa casa. Então, pra gente finalizar a nossa resenha, eu não falo mais entrevista, eu falo resenha. A gente vai fazer, né, uma enquete rapidinho. Rapidinho. Morraguto ou Miguel Couto? Morraguto? Ele tá ali muito especial pelo Morraguto. E devo muitos favores também ao Morraguto. Título do Rassa ou título do Morraguto? Esse em cima do Miguel Couto, que foi uma partida, nem esqueci. O título com o Rassa, foi um time assim que eu cheguei, eu não esperava. Mas, eles, pra eles, aquilo é... O pessoal, ele já agrediu muito. Morraça? Morraça? Morraça, deixei lá um pouquinho de churra. Muito obrigado, agradeço a eles. Eles vão ficar, isso vai ficar a vida toda. Luiz Carlos Pina ou Mário Marques? Paradoras. O Luiz Carlos Pina é sensacional. Aquilo que a gente sempre falava fora dos bastidores, o dia que o Luiz Carlos Pina saísse da Liga de Nova Iguaçu, nunca mais seria mesmo. E isso, isso aconteceu. Falei isso com ele quando ele deixou, você não ia fazer isso. O futebol Iguaçu não depende de você. Você perguntar, o pessoal achava que estava ganhando dinheiro na Liga. Não, a Liga gastava até do bolso dele. Quantas vezes. Seu Rubens, deixei um recado pra essa galera aí do futebol Iguaçuano, que a galera da antiga aí vai receber esse vídeo, que a gente vai produzir esse vídeo. Foi uma honra, eu fico muito feliz. 22 anos de rádio esportivo, é o tempo que eu conheço o seu Rubens, com o mesmo carinho. Nós estamos aqui na residência do seu Rubens pra fazer essa resenha, esse bate-papo aqui, falar um pouco do futebol, contar um pouco da história do passado. Deixa um recado aí pra essa galera. Muito obrigado por receber a galera da Rádio Opção. O senhor ia sempre, quando nós estávamos na Solimonde, na Rádio Tampical, agora a gente inova o projeto, que é aqui na Rádio Opção. Obrigado por receber a gente com todo carinho aqui na sua casa, seu Rubens. E deixa um recado aí pra essa galera aí. Vocês são meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero delegar as contribuições. E se os clubes se unam, esses clubes que estão afastados, tá vendo? E aí, pô, procurem a Liga Liga e na cidade ainda tem um pédelinho lá, que já tá lá, né? Isso. Procurem se unir, fazer um campeonato decente com 10, 12 clubes, que aí vai se renovando. É o campeonato do Iguaz Flamengo, já tive partidas espetaculares, coisas maravilhosas. E hoje vejo aí parado, tem lá, dá pra lá, tem lá, dá pra cá. Você não vê um futebol organizado, primeira divisão, competição, realmente segunda divisão. Tá essa cidade, né? Copa dos campeões, né? Exato. Então, isso aí, até por fazer uma falta, tira muita gente da malandragem. O futebol não parece nada, mas é um berço de você puxar as pessoas também. Reclamo muito que não, mas a verdade é essas erras, tá entendendo? Porque se você tem compromisso com o campeonato, você passa a pensar em outra pessoa. E outra coisa, senhor, o futebol amador, né? Por mais que a gente não quer, ela emprega direta e indiretamente muitas pessoas no final de semana. Muitos radialistas, muitos passaram pela rádio. Eu venho com isso e muitos. E que Deus olhe para os dirigentes, procuram se unir mais. E guerra é na luta. Aqui, se unir, fazer os campeonatos iguais foram indecentes. Isso é importante pra cá. Obrigado. Senhor, obrigado por receber a gente aqui, tá? Pela ligação, menino. Aqui, ó. Estamos aqui, ó, com o seu Rubens, Rubens Forbes, o bruxo, a lenda do futebol e Guaçoana. Galera, esse vídeo vai ficar top, porque o cara gosta... Ô, 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 seu Rubens, é pra gente finalizar. O senhor sempre foi. Onde o senhor chegava sempre no campo, ficava sacanhando a gente da imprensa e tal. E aí, tá marcando presença sempre, seu Rubens? É, agora eu já não tenho eu de uns oito meses, nem o problema de saúde. Mas sempre gostei. Quando eu chego lá... Não, mas eu tô falando aquela presença, seu Rubens. Aquela presença, o senhor tá... Todo dia cinco, todo dia quatro, como é que é? É quatro por mês. Ah, quatro por mês. É quatro vezes por mês. Volto na cama. Seu Rubens, um abraço, um beijo no seu coração, seu Rubens. Obrigado, muito obrigado pelo carinho de vocês. Isso aí, dá vontade de continuar vivendo, porque... Não, com certeza. Não, pô, é. A gente tem que estar sempre lembrando. Obrigado aqui, ó. Rubens Forbes, aqui na Rádio Opção. E agora, a gente vai fazer de tudo pra levar ele lá no estúdio, no Ao Vivo. No Ao Vivo. É no centro de Nova Iguaçu, né, levar o seu Rubens lá. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho.